Rock 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 Bottle In The Track Boy Rock 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 Bottle In The Track Boy Rock 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 Gente é que entende, é que fala a língua das cantas, os bichos Gente é que fala a língua das cantas, é que fala a língua das cantas, os bichos Gente é que fala a língua das cantas, os bichos Gente é que fala a língua das cantas, os bichos